Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e esse vídeo é pra você que quer conhecer melhor o jogo MOA eu vou dar uma visão geral das regras de como ele funciona vamos ver se eu consigo cumprir a minha meta de 5 minutos dessa vez, depois da vinheta Esse vídeo tem o apoio do Salão Nerd a loja de Bajé que entrega seu presente em qualquer lugar Bom galera, esse daqui é o tabuleiro, os componentes aqui do MOA pra eu poder explicar o jogo mais ou menos aí pra vocês, tá certo? Uma coisa importante do jogo é que ele vai passar em duas eras, tá? que vão ser 7 rodadas em cada era, em que no final de cada era vai ter a pontuação das áreas tá? Primeiro e segundo lugar ok? Então o que vai acontecer? A gente vai pegar essas cartinhas aqui vai separar 14 e a cada rodada vai entrar duas cartinhas dessas tá? Essa cartinha ela tem duas coisas de importante a primeira é o terreno, porque naquela rodada você só vai poder fazer ações onde tem o terreno que tá aqui e a segunda coisa são esses eventos que acontecem aqui tá? Então só pra explicar aqui, ó deixa eu pegar aqui os tipos de eventos então tem aqui o evento do vulcão né? o evento do vulcão o que vai entrar a carta de mamífero e o que vai ter aqui o ataque né? Então o entrar a carta de mamífero a gente vai pegar as cartinhas aqui que tiver aqui, ó vai pegar aleatório aqui certo? E vai colocar aqui quando tiver uma invasão você vai pegar o símbolo que tiver aqui, por exemplo nesse caso aqui o cachorro e ele vai invadir daí a gente pega, por exemplo, a fichinha ele sempre vai invadir na ordem aqui dos terrenos um dois três quatro cinco então ele vai tá invadindo ali se tiver pássaro aqui você pode tentar se defender o vulcão é o seguinte a gente tem essa área doze aqui que é a área do vulcão ela é a que vale mais tá? à medida que vai saindo o evento do vulcão isso aqui vai se movimentando aqui, ó um pra cima na hora que chegar aqui em cima destrói essa região aqui tudo que tá aqui vai pro beleréu certo? só que à medida que isso aqui vai subindo vai modificando aqui a pontuação do vulcão uma coisa muito importante que eu comentei pra vocês é justamente que você só vai poder fazer ações de acordo com o tipo de terreno que tiver aqui nas cartas tá? bom, vamos pras ações agora em cada rodada você vai pegar nove cartas de pássaro tá? essas cartas como vocês devem estar vendo aqui que azar tô pegando todas a mesma tá? elas têm diferentes símbolos aqui, ó tá? e aí cada símbolo você vai usar pra uma ação diferente tá? então as ações são, ó tem aqui uma referênciazinha das ações tá? então a primeira ação seria aqui o colocar pássaros em que você vai pegar uma das regiões daquele tipo e vai colocar aqui os seus pássarozinhos de acordo com os símbolozinhos amarelinhos que você tiver na sua carta tá? a segunda ação são os pássaros líderes pra você poder botar um pássaro líder você vai ter que gastar dois desse verdinho aqui, ó que seria a honra, né? aí fala assim ah, mas eu só tenho essas duas cartas aqui, ó você pode descartar as duas lembrando que numa rodada você vai ter sete ações mas você vai ter nove cartas então você pode gerenciar ou até você pode ficar uma rodada sem jogar se você quiser acumular ali os símbolos tá? o pássaro líder no começo do jogo você vai distribuir essas fichinhas aqui, ó pelas áreas certo? e quando você coloca o pássaro líder certo? você vai pegar elas são reveladas no começo do jogo né? você pega a ficha e você vai ganhar aquele bônus ali que você pode gastar na hora que você quiser bom, a gente também tem a ação de ataque que você pode atacar quando alguém invade uma região que você está ou você pode atacar uma região que é do tipo que está aqui né? pra atacar você vai usar essa setinha que na verdade é uma pontinha de lança né? a dificuldade vai depender do inimigo certo? do que está aqui em cima tá? bom, por fim a gente também pode vender um território né? então a gente pode vender um dos territórios dos tipos que estão aqui a gente também tem que ter a maioria nele né? pra um desses camaradinhos que estão aqui aí você tem que gastar esse valor aqui ó de honra pra poder vender o território e aí por exemplo nesse caso ele entraria virado assim ó mostrando que você vendeu o território pra ele tá? quando você enfrenta ou quando você vende você ganha esse ponto de vitória que é esse valorzinho aqui embaixo tá? a última ação é comprar as fichas de caráquia que são essas fichinhas aqui ó que você gasta esses esses simbolozinhos aqui de estrelinha pra poder é comprar elas você pode comprar até duas fichas né? quando você gasta usando o poder delas né? então tem poderes interessantes como comprar uma carta adicional trocar cartas poder fazer a ação em um local que não é o que tá revelado aqui nas cartas certo? mover e colocar aqui uma fortaleza que é uma coisa que você vai colocar às vezes quando você vencer um combate né? pra você evitar que ali role mais ataque certo galera? então assim essa foi de uma rombenzinha rápida aí uma visão geral do Moa bom galera então esse foi o Moa né? ele é um jogo aí que ele faz digamos assim um paralelo aí com a colonização ali da Nova Zelândia onde os pássaros aí são os nativos e os mamíferos são os colonizadores certo? pra quem gosta aí de jogo de controle de área de mapa e tal ele traz umas coisas interessantes como as cartinhas aqui com as ações e essa questão de você ter que muitas vezes gerenciar né? as regiões que muitas vezes você não vai conseguir fazer a ação que você quer na rodada que você quer então você tem que ir gerenciando aquilo ali né? vendo se você às vezes gasta já de uma vez aquela carta que você quer ou não então fica aí o Moa um jogo bem interessante né? de controle de área com umas mecânicas aí diferentosas para chamar atenção aí na sua coleção certo galera? então um abração e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo